Ola Pantarava Candarai Aí, Amanda Candacom, Amanda Astu Yandai Aí Deus, guarda tua pequena ainda, meu Senhor Guarda tua pequena ainda Toda guerra, tudo que ela passa Tudo, Senhor, tudo, tudo Saia, 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 saia Jesus está aí tocando Põe a mão no coração, põe a mão no coração aí, vai Alabra Candarai Deixa Deus tocar aí É a presença de Deus aí, ó Tem pessoa que já está sendo tocada Usa tua arma, Rose Alabra Candarava Chai Anderebe Comandai Tá tonta, tonta De Rabla Covanai Aí, Amanda Camandagastubi Aí Deus, guarda tua pequenina Fecha teu sólido, guarda tua pequena Toca, toca, toca Segura ela com cuidado Andai, Rabacandarai Ai, avanto Toca na tua filha, pai Pai, vai visitando as tuas filhas aí, meu Senhor Deus, vai tocando neste lugar Aonde tiver alguma obra Algum ritual Aonde foi feito algo Ó Deus, que pessoa já venha a ser tocada aí, ó Olha, meu Deus, aí, ó Aonde tiver agora A obra de bruxaria Demônio Espírito da trema Aonde tiver agora É o ar da agora Agora É o poder de Deus que está aqui É Deus que está aqui neste lugar Vai cair no porteio agora Aonde tiver agora Pega tua bagagem Guarda teu filho, meu Senhor Guarda Guarda teu filho Meu Deus, visita Visita A labra A candarai Ai Aonde tiver Segura ela aí, ó A candarai Turibia Fonte Ai Deus está jogando o porteio aqui, viu Espiritual, ó Espiritual Tudo que tiver Segura ela aí, ó Saia 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 Deus, visita tua filha Põe a mão nele aqui Que ele não está bem Vem pra cá pra frente Vai tocando aí, meu Senhor Vai tocando teu povo Olha, tem obra aí Cai no porté aí, ó Aonde tem feito algo agora Hoje é noite de libertação Hoje é noite da cura Pessoa que tiver já com arrepio Obra de bruxaria Ó, que foi renovado por esse dia Onde levaram teu nome Olha aí, ó Aí tiver ação de vômito Aonde tiver agora Aonde tiver agora Aonde tiver agora Saia 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 Ai, olha aí, olha aí, ó Vai cair no porté Demônio Você que está neste lugar, ó Você que está toando de pessoa aqui, ó As obras estão sendo quebradas As obras estão sendo quebradas Aonde tiver Saia Saia Ai, foi renovado Sai do estômago dela aí, ó Saia Saia Bota pra fora agora Bota pra fora Bota pra fora Ai, saia da garganta dela Aonde tiver agora Onde o demônio recebeu essa ferenda Aonde tiver pessoa aí, ó Ó Deus, vai curando Vai curando Ai, toda a totice Saia Saia É tua pequena, Senhor Tua pequena Saia Saia Segura Saia 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 Demônio você que estiver aqui Vai atuando Pai, guarda a pessoa neste lugar Vai curando Saia Está sendo liberta aqui, ó Espírito depressivo Saia 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 Vai tocando Vai tocando Vai tocando Pai, guarda a tua filha, meu Pai, renova a tua filha Pai, visita a tua filha Visita o ladela Ai, meu Deus Toca lá agora Ó Deus, ela não vem aqui em vão Não, meu Senhor Visita a tua pequena agora Receba um som Receba um renovo Recebe algo de Deus nesta noite Recebe algo aí Recebe algo de Deus Alabracandarabaxai Aonde tiver aí A obra de bruxaria Traz ela pra cá Olha aí, ó Traz Pumbagina Sai da vida dessa mulher Olha, sai da vida dela Sai da vida dela Você recebeu algo Você vai sair que ela tem dono Alguém vem pra casa Irmã, cadê essa irmã? Torre de vigia Olha aí, sai da vida dela agora Sai da vida dela agora A obra de bruxaria Sai do estômago dela É do estômago aí Saia Tiver algo Ai, bebida Tudo que comeu Demônio Você que recebeu Algo pra destruir a vida Dessa mulher Sai Sai do estômago dela agora Olha aí Vai saindo Já tá na garganta Volte pra fora agora É uma ordem É uma ordem agora Meu Deus Onde tiver pessoa aqui Meu Deus Vai curando Ó, pai Toca a tua filha Vai curando Vai dando vitória Vai dando vitória aí Meu Deus Alabracandarabaxai Aonde foi feito algo Ó, usa aí Põe a mão que ela quer vomitar aí Pai, visita Pai, viú Pai, viú Pai, viú O que é isso?